Acabou mais uma, Bagdá 13 metros, Criarte. Agora foi o fogueteiro, agora Bagdá. Segunda tentativa. Senão vai dar merda no vídeo, tá ligado? Senão importa. É, mano, é nóis que eu tava. Tamo aí. Obrigado, Bagdá. Valeu, pode levar. Oi, Bibi. Então já é. Vou ajudar aqui. Caralho, vamos perder a altura pra caralho agora. Já é, tamo junto. Tá bom pra caralho a comida dele aí. Mas ele tá despegoando lá. Como é que desce? Desce? Como é que desce? Tá riando. Tá riando. Tá riando. Tá riando. Eu ainda tenho que trabalhar ainda. Tá balhaço? Tá balhaço? Tá riando. Tá riando. Caralho! 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 Eu já tenho que ir. Eu já tô cheio para o carro. Eu já tô me arrumando. É, mas eu tô com velho. Eu já tô com velho. Você vai lá, ó. Eu já tô me arrumando. Eu já tô me arrumando. Eu tô me arrumando. A gente tá fazendo outra aqui, cara. Pega ele aí. Pega ele aí. Cuidado aí, põe. Tá lá em bambu. Tá aqui no balão. Tá em santíssimo. Vai no mendão aí no balão. Olha ali o cheiro da fumaça. Ele falou que tá em cima de onde? Balão tá lá em Valqueire. Valqueire? Balão aqui, cara. Balão aqui, ó. Olha o balão ali. Sério? Aqui o balão aqui, cara. Deixa ele sair assim, ó. Deixa em quadrado. Deixa em quadrado aqui, ó. Deixa em quadrado aqui, cara. Vou pegar essa porra, vou ter que devolver. Vamos pegar na mão. Balão tem que ser liberado lá, viado. Deixa ele chegar o cabreiro. Vamos ver se a gente leva a bandeira aí, ó. Deixa eu enxergar o cabreiro aqui. Balão tem que soltar aí, cara. Falei, já pegar a antena aqui. Ô, Ramão, vem pra cá, Ramão. Vamos pegar a bandeira. Vamos pra frente, vamos pra frente um pouquinho. Então vai aqui mesmo então, vai. Calma, calma. Calma aí, tá parado, ó. Vai, chega. Me deram aí, ó. Paulinho, deixa o baian vinho pra cima da antena. Vai chegar, Paulinho. Vamos andando pra lá. Vai, vai. Vamos andando. Vamos andando, velho. E aí, gente. Vamos andando, velho. Vamos andando, velho. Já guarda, 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 velho. Tá bom o vento? Tá bom o vento? É, André, chuva. Deixa a mão daí desse buraco já já abrir aí, né, cara. Vamos virar pra cá, cara. Não vai, pô. Vamos aí pra lá, que é o vento, cara. Vai virar. Vai pra lá, Balão? Vai pra cá, cara. Não vai pra cá, não vai pra lá, não. Vai pra lá, assim, ó. Ó, ó. Pode soltar. Vai na cabeça, vai na cabeça. Cruzou, ó. Puxa um pouquinho, vai pra lá. Anda só dando um pouquinho. Segura, segura. Anda aí, anda aí, ó. Vem mais um pouquinho, João. Anda aí, não segura muito, não, mano. Vem um pouquinho, João. Calma, ali tem pra acertar. Grande, ali tem um pouco. Tá bom, ali. Pera o balão aí, cara. Pera! Pera, porra! Solta! Deixa esse galo até a pé de galinha. Aí, ó. Calma, calma. Calma, o balão tá aqui. Calma, calma. 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 O que é isso? Ele pode chorar agora! Júnior, vai atrás! Vistou esse, né, o amigo? Vem lá, meu, falou! Vem lá, meu, falou! Ô pirata, ô pirata! Vai, cala!